Oi Bruno, pois é, viu, voltei pra falar sobre essa expectativa aí pra as prévias carnavalescas e os eventos de carnaval que vão acontecer aqui na nossa capital. João Pessoa tem sido uma das cidades que é mais escolhida, assim, uma das que os turistas mais escolhem pra descansar, pra conhecer, pra passear, mas também tem muita gente se organizando pra vir pra cá curtir o carnaval, viu. Por isso essa expectativa que pode chegar aos 75%, e eu estou ao lado de Daniel Rodrigues, que é o secretário de turismo aqui da capital, ele vai trazer mais dados pra gente. Então, secretário, a expectativa é a mais positiva possível, grande preparação pra receber os visitantes e os turistas, não é isso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Bruno. Estamos numa expectativa de preparar a cidade pra que o nosso pré-carnaval seja o melhor e o maior pré-carnaval do Brasil. Então, João Pessoa já tem uma característica de receber os turistas no período do carnaval, são aqueles turistas que fogem da folia, as pessoas que vêm do carnaval de Salvador, que vêm do carnaval de Recife, e vêm aqui pra João Pessoa descansar no período de fato do carnaval. Porém, no pré-carnaval que João Pessoa lança essa grade maravilhosa que a partir de quinta-feira se inicia em João Pessoa, nós do turismo, nós estamos esperando uma ocupação de 75% nos nossos hotéis, nas pousadas, nos imóveis que alugam diretamente. Enfim, muito feliz por ter essa oportunidade de praticamente fazer de dezembro até o carnaval uma ocupação boa aqui na nossa capital. Então, também estão sendo disponibilizados voos extras, está sendo preparada toda uma organização pra que as pessoas também tenham maior acesso que a nossa capital. Na verdade, João Pessoa, de fato inédito, nós começamos a receber desde o dia 3 de dezembro, quase 10 voos extras, fretados, fora os voos convencionais, aqui João Pessoa, que esses voos vão até o carnaval, e nós estamos aí na luta e na batalha pra manter pelo menos 50% desses voos na baixa estação. E aí, como a nossa capital, a gente conversou, falou agora há pouco, né, tem sido muito buscada, a expectativa não se resume apenas ao carnaval, né? Mesmo eu acredito que pro ano inteiro, a setua, a capital, espera receber muitos visitantes aqui durante todo o ano 2023. Pra nossa surpresa, hoje pela manhã, nós já recebemos outro ranqueamento, já João Pessoa foi a segunda cidade mais escolhida por casais, né, em lua de mel. Então, nós já temos um ranqueamento bom no que se refere a aposentados, as pessoas que querem morar em João Pessoa. A construção civil, ela cresce muito pelo turismo, né, as pessoas que visitam João Pessoa, elas querem retornar a João Pessoa, elas querem investir em João Pessoa, elas querem morar ou ter uma segunda moradinha em João Pessoa. E hoje, nós recebemos um ranqueamento, que já está aí nas redes sociais, da segunda cidade mais procurada com os casais que querem e estão em lua de mel. Maravilha, então, secretário. Obrigada, então, pela entrevista, por esses dados importantes. Então, a gente fica muito satisfeito de saber que a nossa cidade, a nossa capital é tão buscada, é tão amada, é tão escolhida. A gente sabe que esse ano ainda vem aí muitos feriadões, muita coisa pra acontecer. Então, boa notícia saber que a nossa capital é tão buscada, assim, pelos visitantes, pelos turistas, pelos recém-casados. São todos bem-vindos, viu? É isso. Volto com você, Bruno. 6h51 agora. Obrigado, Gabi, pelas tuas informações ao vivo comigo, às 6h51. Quem está comigo também agora é o meu amigo Adilson, que chegou com as novidades da CN.